Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein. Eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre o JOELHO NA INFÂNCIA e as PERNAS TORTAS. Com alguma frequência, eu atendo no consultório pais que me trazem seus filhos para uma avaliação dos joelhos. Segundo esses pais, os seus filhos têm os joelhos tortos e eles têm medo de que essa deformidade aumente ainda mais com o crescimento da criança. Ou então reclamam que a criança cai muito porque, ao correr, ela bate um joelho no outro, se desequilibra e se espatifa no chão. Você já ouviu essa história, não é? Mas os pais podem ficar tranquilos. As verdadeiras deformidades envolvendo os joelhos em crianças são raras. Durante o desenvolvimento da criança, o alinhamento dos membros inferiores sofrerá algumas mudanças, desde o recém nascido até antes do término da infância, vamos observar alterações nos eixos das pernas como parte do processo normal do crescimento. Mas antes de explicar essas modificações, que são absolutamente normais, eu quero ensinar para você dois termos médicos, GENOVALGO e GENOVARO. GENOVARO é o nome que damos quando as pernas parecem arqueadas, os joelhos estão afastados e os tornozelos estão mais juntos. É a perna do cowboy. E GENOVALGO é o contrário. É quando as pernas estão desviadas para fora, parecem um X. Os joelhos estão mais juntos e os tornozelos parecem mais afastados. Os bebês apresentam GENOVARO, ou seja, as pernas do bebê são arqueadas. Esse arqueamento se deve ao pouco espaço que havia dentro do útero da mãe antes do nascimento. Por volta de um ano de idade, quando a criança começa a andar, ela ainda apresenta as pernas arqueadas, mas num grau menor do que quando nasceram. Ao redor dos dois anos de idade as pernas ficam alinhadas. A partir de então a coisa se inverte. As pernas parecem começar a entortar para fora, ficando parecidas com um X. Isso vai aumentando até os 4 anos de idade. Geralmente é nessa fase que os pais aflitos trazem as crianças para serem avaliadas, porque o valgismo pode chegar até 15 graus. Dos 4 aos 7 anos de idade o valgismo irá regredir. Aos 7 anos ele atingirá a angulação definitiva, que é de 5 graus nos homens e de 7 graus nas mulheres. A minha sugestão é que os pais, em caso de dúvidas, consultem sempre um médico ortopedista pediátrico ou um ortopedista especialista em joelho para uma avaliação. Visite o nosso site ou a nossa página no Facebook para saber mais.